Fala galera de Mulungu, Paraíba, aqui quem fala é o cantor William Ramirez E os meus sucessos também tocam aí, o meu parceiro irmão, Bel Ferreira Tamo junto! William Ramirez, falando de amor E quer saber porque te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber porque te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Não quero te odiar Ainda não te superei Ainda não te superei Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Em nome do S.S. Produções William Ramirez Falando de amor Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando O amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar no portão Não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar a hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se a casa ele te machucar O meu número nunca mudou Quando passar no portão Quando passar no portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se a casa ele te machucar O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou